Olha só Isaías, a nossa equipe veio aqui no conjunto Pérola 5, um conjunto habitacional aqui na rua Alto Alegre, onde moradores estão reclamando praticamente há uma semana da falta de água e pediram que a nossa equipe viesse até aqui, eu vou conversar a princípio com o Ricardo que você tem uma reivindicação a fazer, Ricardo, vocês estão sofrendo muito com essa questão da falta de água aqui e não tem resposta nenhuma Veja bem Isaías, nós estamos aqui reivindicando o direito nosso, que é do povo desde o dia 24 de janeiro deram essas casas para a gente nós estamos tendo um problema seríssimo com água aqui os animais estão passando por dificuldades sobre a falta de água as crianças não estão indo para a escola nós que somos trabalhadores não temos condições de tomar banho e bem limpinho para o trabalho então nós gostaríamos que você tomasse uma providência, fizesse algo por nós de conversar com o presidente da Caixa e com o presidente da CAE para que ele pudesse solicitar água para nós porque não tem condição de morar nesse conjunto sem água porque nós já pensamos até mesmo em abandonar nossas casas e sair porque se quer dar um conjunto para a gente morar, uma coisa que nós estamos pagando então dê condição para nós morar, preferimos que falta luz mas não água, porque água é vida então ajuda a nós, porque não tem condição de morar nesse conjunto desse jeito eu estou falando aqui em nome do povo, dos moradores do Pérola 5 eu estou reivindicando um direito que todos nós temos nós queremos água aqui não tem água há mais de uma semana agora deixa eu te perguntar também, Ricardo o que a gente observa aqui são crianças que vocês falaram que não foram para a escola e pessoas que estão passando mal unidades móveis do Samu já estiveram aqui para tirar pessoas que passaram mal também e o que que alegam para vocês com a questão dessa falta de água aqui? eles alegam que o problema é lá na CAE eles dizem, não, o problema não é com nós o pessoal da construtora daqui realmente é na CAE então eles têm que tomar uma providência porque aqui tem mulher que está de resguardo, passa mal aqui o Samu já veio buscar a gente aqui hoje passando mal aqui tem criança, tem gente operada, tem deficiente, tem senhoras idosas aqui tem pessoas que estão precisando de água e aqui é quente demais, então não tem condição tem que ajudar nós aí a fazer alguma coisa por nós porque não tem condição de morar aqui nesse conjunto habitacional sem água certo, a gente vai até conversar aqui como ele citou a questão de uma pessoa que está cirurgiada com alguns curativos que realmente precisa de alguns cuidados a mais e você infelizmente não tem nem como se deslocar para a cidade até próximo a uma unidade hospitalar pois é, não tem água, eu não posso passar a noite todinha esperando que venha água para mim fazer esterilização no meu braço no meu pescoço, saí da UTI sábado vim ontem para casa e não tem, não tem água, não tem nada queria que eles pudessem fazer alguma coisa pela gente que é ruim demais a gente viver assim não pode fazer comida, não pode fazer nada sem água não pode tomar um banho, não pode lavar uma roupa e eu não posso nem viver com roupa suja para não infeccionar meus pontos praticamente uma semana e não vem ninguém responsável aqui para conversar com você eu não converso com a gente, não falo nada só diz que o problema é da CAE, o problema é da CAE mas poxa, se eles dão uma casa para a gente pagar com direito eles tinham que vir rever isso aí, o que eles estão fazendo com a gente porque eu não posso sair da minha casa, que eu estou pagando para morar lá perto da ponte, por causa do rio só lá que tem água, porque aqui não tem ok, está aí, bom, como pediram que a nossa equipe pense até a gente faz um giro aí lá as pessoas que estão aqui na frente das residências que ficaram aqui o tempo todo, a partir do momento que a equipe chegou para que fizesse esse apelo, que na verdade é um apelo pelo horário que já passa, as pessoas querendo fazer a comida querendo tomar um banho para voltar para o seu local de trabalho as crianças querendo ir para a escola sem poder não tem como sair das suas residências então pediram que a equipe viesse até aqui para poder conversar e a nossa equipe espera uma resposta da assessoria, do pessoal da CAE ou até mesmo da superintendência da Caixa Econômica Federal porque um conjunto habitacional aonde as famílias estão aqui a luz, no sol, no calor sem nenhuma resposta esperando que a água volte para as suas residências as imagens são de Lauro e Valdo Monteiro eu volto com você E aí E aí